Olá gente, vinda, gente querida, estamos aqui no nosso cenário 2, nessa cozinha linda, maravilhosa, toda branquinha, em aço, que eu super recomendo pra você, da Cozimax, essa aqui é a Gaia Flash, e a receita de hoje é um alfajor de Biscoto Maria, muito fácil, muito simples e muito econômico, então vem comigo, vamos começar agora essa receitinha, vem! Então, eu tenho aqui a bolacha Maria, você vai fazer quanto você quer, é só 3 ingredientes que você precisa para fazer essa receita, e aqui eu tenho doce de leite, se você quiser fazer uma versão caseira, eu vou deixar um link aqui no primeiro comentário, tá? A gente põe assim um pouco de doce de leite, põe uma bolachinha, dá uma leira apertadinha, aí põe mais um pouco de doce de leite, põe mais uma bolachinha, aperta, agora a gente vai pegar aqui, vai dar uma raspadinha aqui pra ficar parelhinho, tá? Pega uma faca, alguma coisa, uma leve raspadinha, tá? Assim, ó, se eu der uma lambuzadinha, não quer dizer. Com a faquinha é até melhor pra dar aquela raspadinha básica, ó. Sabe qual é o custo, pra mim, de cada um desses? É claro que não tá pronto o alfajor, né? Nós vamos cobrir ele depois, mas o custo é centavos, gente. E conta de onde que você está assistindo a gente? Qual é a tua cidade, qual é o teu estado, teu país, enfim, se você tá gostando da receita, se não tá, enfim, conta aí pra gente. Comenta, deixa teu comentário aí pra eu saber que você esteve aqui, que você passou por aqui e assistiu o nosso vídeo. Se você for fazer essa receita, fotografa, posta no teu Instagram e marca a usinha lá que eu quero ir lá dar uma curtizinha na tua foto. Combinado? Tô jóia! Deu três, seis, nove, doze. Daria pra fazer quinze, ó, porque tem que ter aqui outros pedaços aqui, ó, daquele pacote que eu não chamaria, que daí esses aqui quebraram, ó, tá? Você viu quanto doce de leite eu tinha aqui dentro, né? Sobrou ainda aqui. Se eu tivesse feito quinze, eu acho que iria tipo uma 180 ou 200 gramas de doce de leite, certo? Agora, nós vamos finalizar esses alfajor com chocolate. Você tem duas alternativas. Ou você usa chocolate fracionado, aquele de barra, aquele de cobertura, que é só derreter em banho-maria ou no micro-ondas e vai estar pronto. Ou você usa chocolate nobre, que claro, é mais gostoso, é um pouco mais caro. E aí tem que fazer a temperagem. Se você quer usar o chocolate nobre e não sabe temperar chocolate, eu vou te deixar o link na descrição do vídeo. Deixamos escorrer um pouco. Gente, olha só, eu tô pegando e tirando aqui daquela tábua e tô colocando aqui pra dar uma escorridinha melhor nos últimos. Aqueles que estão moles ainda, os que estão secos, acho que não vai adiantar. Mas esses moles aqui, porque eu coloquei e não escorreu muito, ó. Ficou muito excesso de chocolate. Eu acho que vai ficar um acabamento melhor nesses aqui, os últimos, porque eu vou colocar aqui, ó. Aí não vai ficar com tanto excesso como esses primeiros que eu fiz aí. Sabe como é, né? A gente tá pegando a manha. Então eu super indico pra você fazer isso. Mas tem alguns aqui que já secaram, então não tem muito o que fazer. Vamos continuando a receita. Tá aqui, ó. Eu não quis levar até a geladeira, tá? Eu vou deixar, eu deixei só aqui, ó. Ó. Bem legal, né? Olha aqui, alfajor prontinho. Uma beleza. Agora eu vou cortar um ao meio para você ver como ficou. Eu espero que você tenha gostado da nossa receita. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.